. Vem na nave, Papel. Pela direita aqui, ó. Pra cá, pra lá de cá, pra lá de cá. Pra lá de cá, isso. Vem pra lá de cá. Pra lá de cá tá mais raso. Bora, filha da puta! Bora, Pablo. Para de palhaçada, moleque. Porra! Levanta, Pablo. Vambora, porra! Para... Para de falar e anda, filha da puta. Vambora! Boa! Vambora! Filma aí, meu parceiro. Tá filmando, tá filmando. Vambora, vambora, porra! Vambora, moleque. Para de palhaçada, porra! Por aqui, ó. Melhor pra sair. O meu apagou? Agarrou. Vai atrás, irmão. Mando pra ti. Família. Tchau, irmão. É bom. É bom que eu vou mandar pro Zé Nuno. Pra cá, pra cá, por aqui, ó. Mais baixo, ó. Pra sair. Vambora, Vambora, Vambora. Sobe aqui. Ah! E aí E aí E aí E aí